CD's autorizados, a potência é aqui! Oh, que sua vez já chegou! Oh, raqueirama diferente! Eu achei massa essa onda de vaquejada! Alô, meu amigo Leandro Locutor, Nelson Locutor, toda rapaziada Meu ótimo, malocutor, bora velhinho, Juca e Guina Sem esquecer do meu amigo Helio Mário E todos os tweezers de vaquejada do Brasil É show papai! O nervosismo do vaqueiro começa no aquecedor Esquentando o cavalo e o rindo o locutor Oh, rindo o locutor Oh, que sua vez já chegou! O coração bate mais forte O boi saiu do jiqui Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão e muita fé em Deus Foi para meu estrada que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu! E o melhor da vaquejada aconteceu E de 100 a partir Eu fui pro caminhão Comemorar a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção! A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção! A vaquejada pra quem ama é a maior paixão CDs autorizados! A potência é aqui! Alô, meu Lord! Miei da Elisiara Alô, seu Chico Restaurante Chapéu de Forno E emocionante Rapaziada do Ara 3M Bora Jennifer Segura a vaquinha Em nome do restaurante Santa Tereza Lá no Posto Alegre Fechou! O coração bate mais forte O boi saiu do jique Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão E muita fé em Deus Foi para meu estrada que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu! E o melhor da vaquejada aconteceu E de 100 a partir Eu fui pro caminhão Comemorar a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão E de 100 a partir Eu fui pro caminhão Comemorar a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A vaquejada pra quem ama é a maior paixão Eita que vaquejada é meu estilo de vida Eu não troco nada Isso é o vaqueiro da sanfona E aqui assim É só boi na faixa e foco no meio do mundo Em nome da BM Odonto Sempre cuidando do sorriso do vaqueiro da sanfona Alô, meu lobo, bobo, tatu O nego, o borde, o feijão E o sacolado com o raqueiro toda hora do mundo Cidês autorizados A potência é aqui Mais um sucesso que o raqueiro da sanfona toca Aqui assim É só boi na faixa e foco no meio do mundo Em nome da PRF Carroceria é melhor carroceria do Brasil Eu digo assim É vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Isso é o vaqueiro da sanfona Alô, meu lobo, clérrim, locutor Alô, coi, locutor Rapaziada diferente Alô, meu lobo É só, meu lobo Que quer dizer se foco Alô, bodinho faridão Desfere de não estranho E faça o clétaral É show papai Eu disse farra na fazenda Fecha de fazendeiro A mulher rada Gosta da pegada do raqueiro Farra na fazenda Fecha de fazendeiro A mulher rada Gosta da pegada do raqueiro É vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boi é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Mas essa morena filha do fazendeiro Também tá na fazenda curtindo com o vaqueiro Essa morena filha do fazendeiro Também tá na fazenda curtindo com o vaqueiro Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena É a vida boa perreada É por isso que eu digo que vaquejada é meu estilo de vida Eu não troco o rato Alô JP Produções, não bate que cheirar no vinho meu ceará Alô Cano Demoral, Cacada ao Parejão, Fia, Promoções e Eventos Alô meu parceiro Arleta, Produções e Eventos, abraço Alô Manel Júlio, aqui é rama diferente Cd's autorizados, a potência é aqui A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Parra na fazenda, fechada em fazendeiro A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy é na fazenda Tirando leite do gado e dando beijo na morena Tirando leite do gado e dando beijo na morena Essa morena filha do fazendeiro, também tá na fazenda cultindo com o vaqueiro Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tira do leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda tirando leite do gado e dando beijo na morena Essa daqui é a cara do meu parceiro, Jardel Rihanna e Edvala da Ecos Rapaziada boa da Rihanna, produção excedente Alô meu lote de Rihanna, aqui no rei, bom forró Em nome de Jessela, é Romão, e a pressão de Jucurutu Os unir o recém, é show papai CDs autorizados, a potência é aqui Se tem vida melhor que essa, só se foi outro planeta Meu escritório é na fazenda, não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem que ter força no braço e Deus no coração Fim de semana forró e gado cai no chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito ao meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no meu sertão tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Meu sertão que fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no meu sertão eu tô realizado Eu e meu cavalo e a minha morena Ei Quem não me dá manda o show de evento Fernando Movoi, a galera do meu topo antins Alô, meu lote Se tem vida melhor que essa, só se foi outro planeta Meu escritório é na fazenda, não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um vaqueiro vale um milhão Tem que ter força no braço e Deus no coração Fim de semana forró e gado cai no chão Tem vida melhor que essa, mas não presta não Não presta não Respeito ao meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no meu sertão eu tô realizado Eu e meu cavalo e a minha morena Eu e meu sertão que fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no meu sertão eu tô realizado Eu e meu cavalo e a minha morena Respeito ao meu sertão que eu fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Aqui no meu sertão eu tô realizado Eu e meu cavalo e a minha morena Eu e meu sertão que fui criado Minha vida no mato tá valendo a pena Eu tô realizado, eu e o meu cavalo e a minha morena Em nome da TV Vaquejada, sempre transmitindo as melhores vaquejadas do Brasil Alô, Jota Fon, J7 Filmagens, a melhor filmagem Meu parceiro Jackson CDs autorizados, a potência é aqui Eita menino, isso é o raqueiro da sanfona cantando forró De Vaquejada pra rapaziada curtir Sucesso do meu parceiro Caninana Alô, meu lô, é show papai Alô, meu parceiro Vinícius Dola O homem da vitrine do pau lá em pau do pés Alô, meu lô, alô, Lice Minelli Raqueiro é diferente Em nome da Nil Lá de Milsk, seu vaqueiro da sanfona, sabõe na faixa e forró no meio do mundo É show papai Em nome do bairro Desculpa, ô, sabia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que profurou Meu olha vagabundo foi o que te conquistou Gado que provado meu capim Quando escuta meu aboio pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Gado que provado meu capim Quando escuta meu aboio pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh É assim mesmo o amor do vaqueiro da sanfona Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh É assim mesmo o amor do vaqueiro da sanfona Alô, oh, oh, oh Meu Lord Essa mãe da faixa é fórum do meio do mundo Se eu vou falar aqui Eu, alô, o Alex, alô do coração Essa é a cara do meu parceiro Walter Patel Ele que representa a bevaca em todo o Brasil Alô, meu Lord Alô, pujãozinho em todos os calzeiros da laqueira Desculpa a ousadia do que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou E olha, vagabundo foi o que te conquistou Gado que provado, meu capim Quando escuta, meu amor, eu vou lá seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Gado que provado, meu capim Quando escuta, meu amor, eu vou lá seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é manduleiro Oh, meu coração é manduleiro É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, meu coração é manduleiro Oh, meu coração é manduleiro É assim mesmo o amor de vaqueiro Eita, rapaziada Alô meu parceiro, netinho dos estragados Diferente não, homem recém representando Nunca é espada do norte E não me dá farmácia, boa fórmula Vencer medicamentos manipulados Farmácia, boa fórmula, melhor A região do Mato Grame Carreta, chama na bota J7 Filmagem, a melhor filmagem de vaqueiro da região central Alô meu parceiro, Jackson É show papá Alô minha vaqueirama Nesse momento é o momento de fé É o momento da religiosidade O momento da fé do vaqueiro nordestino Da nossa vaquejada brasileira É hora de levarmos os pensamentos a Deus Para que nos abençoe Eita menino E aqui é o vaqueiro da sanfona Só boi na faixa e forró do meio do mundo A partir de agora A todos os vaqueiros Eu desejo boa sorte Aonde quer que eu vá Tenho orgulho de falar Vaquejada é meu esporte Vaquejada é meu esporte Vaquejada é meu esporte Não tem vaqueiro Não tem vaqueiro que não pare as seis horas Para ouvir o oculto ou a oração Cada palavra que ele fala é tão forte E todos rezam a ave maria dos velhos Obrigado senhora aparecida Obrigado meu Deus Obrigado amigos aqui Porque a vaquejada é um esporte É a cultura nordestina O maior esporte do Brasil Vaquejada é meu esporte Vaquejada é meu esporte Valeu antigo vaqueiro Agora é com você meu filho Vem pra cá Prepara que eu cheguei papai É agora que o bicho vai pegar Segura o vaqueiro Que seu vaqueiro da sanfona Aqui assim Só boi na faixa e forró do meio do mundo É com papai Vem, foi A partir de agora A todos os vaqueiros Eu desejo boa sorte A única que eu vá Tenho orgulho de falar Vaquejada é meu esporte Vaquejada é meu esporte Vaquejada é meu esporte Não tem vaqueiro Não tem vaqueiro que não pare Oh, vaquejada é meu esporte Oh, vaquejada é meu esporte Oh, vaquejada é meu esporte Seu esporte é a cultura nordestina e a vaquejada brasileira Oh, vaquejada é meu esporte é meu esporte É o vaqueiro da sanfona É show Oh, vaquejada é meu esporte é meu esporte Se tudo viu Eu não sou o fazendeiro que você sonhou, eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes, eu te amo, amor Sou o raqueiro da safona, em nome da Delaissa A melhor lingerie do Brasil, alô dona Fátima, aquele abraço Aqui assim, essa boi na faixa e com o rolo no meio do mundo Tá complicado, dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Sonhar com teu sorriso, sem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede a gente a pé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes, eu te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas faredes, eu te amo, amor Oh, 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 oh Alô, meu parceiro Olavo Se meu histórico é correio Maquejado, eu escolhi você Meu coração tá desenhada, poxa noite E pra sempre amar você Maquiacinha, só boi na faixa E corroma no meio do mundo Em nome do grupo de rotejada Calda, meu filho Eternamente em nossos corações Carroceria, SPRE, a melhor carroceria do Brasil Alô, Filipó, alô, Filipim Aras, paciência Alô, meu parceiro Que ciúme bobo A gente tá brigando feito louco Até o meu cavalo tá sentindo a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida um vaqueiro bom de gado de sair assim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida um vaqueiro bom de gado de sair assim Se meu esporte é correio bom de gado de sair assim Eu escolhi você Meu coração tá decidido, poxa noite E pra sempre amar você Se meu esporte é correio bom de gado de sair assim Eu escolhi você Meu coração tá decidido, poxa noite E pra sempre amar você Em nome do bar do peixe Alô, meu parceiro Glius Aquele abraço O vaqueiro da sanfona Tamo junto toda hora do mundo O vaqueiro ré É só boi na faixa E corrom do meio do mundo Em nome da roca Naque, suplementação animal O meu parceiro jacaré Eu andava perto do bar Sem você do lado O boi não caía Que decepção Mas o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Agora o boi tá caindo A gente se amando Em toda vaquejada Já estou ganhando E o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Agora o boi tá caindo A gente se amando Em toda vaquejada Já estou ganhando Mas o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Se meu esporte é correio Pra queixada eu escolhi você Meu coração tá decidido A puxa boi E pra sempre amar você Se meu esporte é correio Pra queixada eu escolhi você Meu coração tá decidido A puxa boi Pra sempre amar você Em nome de G.C. Eletromóveis A pressão de Jucurutu Alô G.C. Eletromóveis Em nome do Laticim O vaqueiro tá sem freio Alô meu lobo É boi no chão Mulher na cama Essa é a vida Que o vaqueiro ama Isso é o vaqueiro da safona E aqui assim Essa boi na faixa Que focou no meio do mundo Diferente e não estranho Alô meu Lorto Silvinho Ele que vem representando O jornal do vaqueiro News vaquejada É o nome do Instagram Lorto Albano Rapaz da equipe de vaquejar Por muito tempo eu me dediquei a ela Vendi o meu cavalo Aí fora Luz a cela Ela proibiu tudo na minha vida Adeus paredão Vaquejada e bebida Por muito tempo eu me dediquei a ela Vendi o meu cavalo Aí fora Luz a cela Ela proibiu tudo na minha vida Adeus paredão Vaquejada e bebida Mas só esqueceu Que eu sou viciado Nessa vida de gado Eu sempre vou ter recaída Alô meu Lorto Avisa que eu voltei Chama a mulherada Que o vaqueiro tá sem freio Alô meu Lorto É boi no chão Mulher na cama Essa é a vida Que o vaqueiro ama Alô meu Lorto Avisa que eu voltei Chama a mulherada Que o vaqueiro tá sem freio Alô meu Lorto É boi no chão Mulher na cama Essa é a vida Que o vaqueiro ama Ei Ô boi Ei Ei Vida de gado Alô meu amigo Por falta a pintura Ele que traz alegria A todas as vaquejadas Com seu carro de som Abraçar também Toda rapaziada Do curral Eles que fazem O essencial Da vaquejada Que é o goi Sai do jique É show Por muito tempo Eu me dediquei a ela Vendi o meu cavalo A esfora Luz e a cela Mas ela proibiu Tudo na minha vida Adeus para eu dar uma vaquejada E bebida Mas só esquecei Que eu sou viciado Nessa vida de gado Eu sempre vou ter recaída Alô meu Lorde Avisa que eu voltei Chama a mulherada Que o vaqueiro tá sem freio Alô meu Lorde Depois do chão Mulher na cama Essa é a vida Que o vaqueiro ama Alô meu Lorde Avisa que eu voltei Chama a mulherada Que o vaqueiro tá sem freio Alô meu Lorde Depois do chão Mulher na cama Essa é a vida Que o vaqueiro ama Alô meu Lorde Avisa que eu voltei Chama a mulherada que o vaqueiro tá sem freio É boi no chão, mulher na cama Essa é a vida que o vaqueiro ama Alô, meu Lorde, avisa que eu voltei Chama a mulherada que o vaqueiro tá sem freio Alô, meu Lorde, é boi no chão, mulher na cama Essa é a vida que o vaqueiro ama Eita, rapaziada, aqui eu quero abraçar toda moçada que faz do Arras, RR, do amigo Ricardo Ramos Rapaziada, boa lá de Uri Curi, no meu Pernambu Alô, Leonardo Frota, homem lá de Picos, no meu Piauí Em nome da J7 filmagens, a melhor filmagem de vaquejada da região central Alô, meu Lorde Eita, menino, sucesso que o vaqueiro toca Alô, meu Lorde, avisa que eu voltei Amigo, sertanejo, esta bola de vaqueiro, pão garoto Social de vaqueiro Alô, minha doutora, fala, alô, fala, meu Lorde, sucesso, barro, peixe Alô, meu Lorde, liga sim Lembra do vaqueiro, bom de farra Sabe, o cowboy namorador Mudou Mudou Lembra aquela fase da noitada Os virotes no meu caminhão Não tem mais não Não tem mais não Lá em casa, numa cama de casa, alguém me espera Eu encontrei a tampa da minha panela E o vaqueiro sossegou E o vaqueiro sossegou No meu cavalo agora só quem monta ela Meu coração passou a tranca na cancela E quem sossegou E o vaqueiro sossegou A vaquejada eu vou com os braços dela Se tem amor a vista a gente não parcela Eita, menino, que chegou a hora que eu tava cansa dançada Tem que se apegar ao amor e passar a tranca na canção Eu digo assim Lembra do vaqueiro, bom de farra Sabe, o cowboy namorador Mudou Mudou Lembra aquela fase da noitada Os virotes no meu caminhão Não tem mais não Não tem mais não Lá em casa, numa cama de casa, alguém me espera Eu encontrei a tampa da minha panela E o vaqueiro sossegou E o vaqueiro sossegou No meu cavalo agora só quem monta ela Meu coração passou a tranca na cancela E o vaqueiro sossegou E o vaqueiro sossegou Na vaquejada eu vou com os braços dela Se tem amor a vista a gente não cancela E o vaqueiro sossegou E o vaqueiro sossegou No meu cavalo agora só quem monta ela Meu coração passou a tranca na cancela E o vaqueiro sossegou E o vaqueiro sossegou Na vaquejada eu vou com os braços dela Se tem amor a vista a gente não cancela E o vaqueiro da sanfone E aqui assim é só boi da faixa e forró do meio do mundo Em nome da Nilay de Milski Abraçar meu parceiro antigo Ele que faz a âncora E aqui é só boi da faixa e forró do meio do mundo Se ela to a ria dos quatro pneu Eu to apaixonado O favor diz pra mim Na pista do amor O cara do caca do intra do paredão E aí eu Que só amava meu cavalo, olha agora o que aconteceu Eu não consigo esquecer ela, tô a ria dos quatro pneus Eu tô apaixonado Por favor diz pra mim o que você fez Foi tira, queima a roupa e lançou de vez E derrubou na pista, ganhou meu coração Agora o vaqueiro tá na sua mão Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou Na pista do amor Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou E se apaixonou Ela derrubou o vaqueiro, o vaqueiro vacilou Na pista do amor, ela derrubou um vaqueiro Vaqueiro vacilou e se apaixonou Na pista do amor, ela derrubou um vaqueiro Vaqueiro vacilou e se apaixonou Em nome de casa, das embreagens, tudo para caminhão e ônibus Meu parceiro Aurélio da BR-R Caminhões É o Vaqueiro da Sanfona em nome do grupo de vaquejada JP Pino, sempre em nossos corações, alô JP Babababababatidão de vaquejada Mais um sucesso do Vaqueiro da Sanfona Na composição do meu parceiro Arnaldinho Neto Alô, meu parceiro Olavo Se meu instante ia correr em vaquejada, eu escolhi você Meu coração tá desferida, poxa doido E tô sempre pra amar você Aqui assim é só boi na faixa e corró do meio do mundo Em nome do grupo de vaquejada, cada perfilho Eternamente em nossos corações Carrocerias, BR, é a melhor carroceria do Brasil Alô, Filipão, alô, Filipim Aras, paciência, alô, meu bom Que ciúme bobo A gente tá brigando feito louco Até o meu cavalo tá sentindo a sua falta aqui perto de mim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida um vaqueiro bom de gado de sair assim Tá tão diferente Você nem liga mais pra gente Eu nunca vi na vida um vaqueiro bom de gado de sair assim Se meu esporte ia correr em vaquejada, eu escolhi você Meu coração tá desferida, poxa doido E pra sempre amar você Se meu esporte ia correr em vaquejada, eu escolhi você Meu coração tá desferida, poxa doido E pra sempre amar você Em nome do bar do peixe Meu parceiro Gleu, se aquele abraço, o vaqueiro da sanfona Tão buscamos toda hora do mundo, o vaqueiro ré É só boi na faixa, encorró do meio do mundo Em nome da horta, anac, suplementação animal Meu parceiro cacaré Eu andava perto do bar sem você do ar O boi não caía, que decepção Mas o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Agora o boi tá caindo, a gente se amando Em toda vaquejada já estou ganhando Mas o remédio foi você Mas o remédio foi você Que aceitou a minha profissão Se meu esporte é correio Que aceitou a minha profissão Que aceitou a minha profissão Em nome do laticínio, sertão E o buru do ouro, meu parceiro, o outro Ainda é diferente, não é estranho Alô Jordão, alô amor, fechou Eita moçada, esse é o vaqueiro da sanfona E aqui assim, é só boi na faixa E forró no meio do mundo Se é sucesso, o vaqueiro gosta Alô, meu parceiro É de vaqueiro, gosto O vaqueiro gosta muito Aqui é só boi na faixa Forró no meio do mundo É de vaqueiro, gosto O vaqueiro gosta muito Aqui é só boi na faixa Forró no meio do mundo Aqui é assim, é só boi na faixa Forró no meio do mundo Em nome da D.O.L.A.I.D. Music E do grupo de vaqueirada JP Filho, esse é o vaqueiro da sanfona Alô, meu forte Segura, vaqueirama Que o negócio aqui é diferente É de cheiro, papai O que seria do vaqueiro sem a vaqueirada? O que seria do cavalo Se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada Cavalo da minha mulher, eu sou daquele jeito O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo? Se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada Cavalo da minha mulher, eu sou daquele jeito É de vaqueiro, gosto O vaqueiro gosta muito Em nome das carrocerias PRS, a melhor carroceria do Brasil Quer comprar o seu campeão de vaqueirada? Vai lá no ar com paciência Lá você vai encontrar a sua fera com o meu parceiro Norte, Alisiar Alô, meu forte Restaurante, chapéu e coro Alô, dica, Alisiar O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do cavalo se não tivesse o vaqueiro? A minha vida é essa, eu não troco por nada Cavalo da minha mulher, eu sou daquele jeito O que seria do vaqueiro sem a vaquejada? O que seria do camal se não tivesse o vaqueiro? Na minha vida essa eu não troco por nada Cavaluga de mulher eu sou daquele jeito É de vaqueiro eu gosto, o vaqueiro gosta muito Só banha a faixa, o forró do negro É de vaqueiro eu gosto, o vaqueiro gosta muito Aqui é só banha a faixa, o forró do negro É de vaqueiro eu gosto, o vaqueiro gosta muito Aqui é só banha a faixa, o forró do negro É de vaqueiro eu gosto, o vaqueiro gosta muito Aqui é só banha a faixa, o forró do negro É show papá Vaquejada é vestido e não troco por nada Esse é o vaqueiro da sanfona Cavaluga de mulher eu sou daquele jeito Cavaluga de mulher eu sou daquele jeito A casa da fera está vestido É show Mais um sucesso do vaqueiro da sanfona Composição do meu parceiro Arnaldo Iné Tá ficando feio Você não vai bebendo, chama no meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas sei É pra mim que atende, fica te ouvindo Que a tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem, nem vem O outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esse forró da de vaqueiro machucar Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Eita menino Que o vaqueiro da sanfona também apaixona os corações Aqui assim é só banho na faixa e corró no meio do mundo Em nome da NIL, live, musica, alô, major, alô, rona, isso É show pra rai E nem vem No outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi esse forró da de vaqueiro machucar Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu Meu amor da sua vida sou eu Aqui é assim Aqui é assim Essa mãe na faixa E forró do meio do mundo E sou o vaqueiro da safona Alô, meu mate Essa é a cara do meu amigo Alex É a doutora Sama Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rachinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um rachinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Menina linda, por favor, casar mais eu Eu não tenho carro, não tenho carro Agora eu ganho Vamos go Vaqueiro que é vaqueiro não precisa imitar Porque a vaquejada tá no seu DNA Quando ele entrar na pista com seu cavalo alazão Derruba o boi na faixa para ser o campeão Tá cheio de playboy dizendo que é vaqueiro Montado num cavalo, tira foto o dia inteiro Tá a mão no celular e a outra no zarrê Mas o fato é que o dublê nunca vai ser um vaqueiro Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê Não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê Os em cima do cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê Não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê Os em cima do cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Eita que esses cava só sabe, fazer chá, lutar ruim no chão, que é bom eu quero ver saber Aí com o vaqueiro da safona o negócio é diferente Bota pra cá, eu e a Mário Paraíba, é só descendo e valeu oi Alô meu Lorde, alô Alemão, profeta da saquejada, bora a tortação Mas vaqueiro que é vaqueiro não precisa imitar, porque a vaquejada tá no seu DNA Quando ele entrar na pista com seu cavalo alazão, derruba o boi na faixa para ser o campeão Tá cheio de playboy dizendo que é vaqueiro, montado no cavalo, tira foto o dia inteiro Com a mão no celular e a outra nos arreios, mas o fato é que o dublê nunca vai ser um vaqueiro Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, porra em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, porra em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, porra em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, não derruba o boi na faixa porque não sabe correr Vaqueiro dublê, vaqueiro dublê, porra em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro sem ser Vem não dando em landmills que ser o vaqueiro da sanfona Alô, pilato sedente, carreta, chama na bola Vem não dá barbinha, pedia barbada Igaratú, graz e atacarejo da grama Alô, Pedro França, vaqueiro vai diferente Vaqueiro dublê, alô, negozeiro, porra em cima de um cavalo e quer ser vaqueiro Mais um sucesso que o vaqueiro da sanfona toca Porque aqui a vinha só põe na faixa e forró no meio do mundo É show papá, eu digo assim Você tá sentindo falta agora Mas o amor já foi embora e não deixou mensagem Eu sinto muito se está sofrendo Mas esse sustentimento é só da sua parte Porque do lado de cá tá tudo bem Só daí parece que vai mal Eu poderia muito bem te dizer vem Mas não dá, meu coração já disse tchau Valeu demais, só que não dá mais Eu gastei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais Eu guardei tudo, menos sentimento Valeu demais, só que não dá mais Eu gastei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais Eu guardei tudo, menos sentimento E contra a ausência não tem argumento Eita menino, isso é o vaqueiro da sanfona Isso é sucesso, o vaqueiro torna Em nome da academia, pau é tímido Alô, raíza Opa de fruta, pote e rola o meu parceiro Você tá sentindo falta agora Mas o amor já foi embora e não deixou mensagem Eu sinto muito se está sofrendo Mas esse sentimento é só da sua parte Porque do lado de cá Porque do lado de cá tá tudo bem Só daí parece que vai mal Eu poderia muito bem te dizer bem Mas não dá, meu coração já disse tchau Valeu demais, só que não dá mais Eu gastei muito tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais Eu guardei tudo, menos sentimento Valeu demais, só que não dá mais Eu gastei tempo nesse amor de menos Valeu demais, só que não dá mais Eu guardei tudo, menos sentimento E contra a ausência não tem argumento Eita sofrência da bexiga Falando de amor e salvaquilo da sanfona Em nome da Mr. Céu, aluno e parceiro Gladstone Tamo pro lado toda hora do mundo Aqui o velho É só põe na faixa e for o maior do meio do mundo Arrasco a ciência Alô, ação corroseira Corrosão da iniciativa Repertório de pegada Porque o velho tá longe Grande composição, meu grande parceiro E o Mar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Mas que o golpe E a minha chorra sobre mim Corrosão da iniciativa Repertório de pegada O velho tá longe Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora no Tocantins Despedir de minha família E morar no Tocantins Que foi tão gravado na memória Não errei Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta E se tivesse o velho tá longe Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora no Tocantins Despedir de minha família Embora no Tocantins Despedir de minha família E se tivesse o velho tá longe E se tivesse o velho tá longe Filipe Wilson, balançou meu patrão Eita, repete a luzinha, vai de pegada Só pra balançar se ao vivo, estúdio, vai que o toque Composição, Vilmar Ferreira, com potência do tocantins Vestou, vai Esse sim faz a verdade Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Pelo fruto Oliveira Uou, paixão Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Uou, paixão Essa é mais uma composição do meu amigo E o Mário Ferreira O moral de Tocantins, hein O pera do Oliveira é assim, hein E pode se ligar, vamos tudo ao vivo Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Que era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, que foi eu sem querer E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Que era amor ou não, dessa mulher bandida E você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você, a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de diva Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você, a dama e o meu coração é independente Você, a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver felizes Em um jardim de flores Eu sei que o meu coração é independente E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de diva Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de diva Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL